Hum, a Globo tá ansiosa pela demissão da Regina Duarte, como assim? Você não viu a cara do William Bonner no Jornal Nacional anunciando que ela pode ser demitida do Plim Plim? Fala galera, o apresentador William Bonner leu ao vivo no último Jornal Nacional desta segunda-feira uma nota divulgada mais cedo pela Globo em que fala sobre o convite para a atriz Regina Duarte assumir a Secretaria de Cultura do governo Jair Bolsonaro. Na nota, a emissora diz que se a artista de 72 anos aceitar o cargo, terá que pedir suspensão da TV. Segundo a nota, a atriz Regina Duarte tem contrato vigente com a Globo e sabe que, se optar por assumir cargo público, deve pedir a suspensão do seu vínculo com a emissora, como impõe nossa política interna de conhecimento de todos os colaboradores, leu Bonner. O problema é que a cara de Bonner de felicidade estava visivelmente presente. Regina Duarte aceitou o convite de Jair Bolsonaro para assumir o comando da Secretaria depois da exoneração de Roberto Alvim. Ela conversou com o presidente na manhã desta segunda-feira no Rio de Janeiro e afirmou que está noivando com Bolsonaro. Vale lembrar que o contrato de Regina ela recebe sem trabalhar. Faz muito tempo que Regina Duarte fez uma novela na TV Globo, mesmo assim ela continua em casa lá recebendo seu salário. A Globo está ansiosa na sua nova política com os funcionários de recebe quem trabalha, e não mais como era antigamente. Se Regina Duarte aceitar o convite, a Globo deve economizar mais ou menos 400 mil reais por mês. E aí, quem vai ganhar? Regina, a Globo, Bolsonaro ou o Brasil? Plato Social.